Os passos dessa investigação Vamos agora para um outro caso Fim de semana com a prisão de uma mulher Que tentou matar a própria filha De apenas 3 meses Quem tem os detalhes aqui pra gente É um Enzo Urnani Olá Flávio Paradela, Liliane de Souza Uma mulher de 36 anos foi detida Pela guarda municipal de Campinas Depois de tentar matar a própria filha De cerca de 3 meses de idade E tentar tirar a própria vida na sequência O caso ocorreu neste domingo No bairro Santo Eudóxia A gêmea foi acionada pelo marido e pai Da bebê ao perceber que a filha Em defesa estava sendo agredida pela esposa Uma viatura do SAMU Psiquiátrico foi acionado Para atender a ocorrência Durante a vistoria na casa os guardas municipais Localizaram duas facas no quarto da família Sendo uma delas Escondida embaixo do travesseiro A equipe do SAMU levou a mãe da bebê A unidade de pronto atendimento Do jardim Carlos Lourenço E depois foi transferida até o departamento De psiquiatria da Unicamp Após alta, segundo a GM Ela vai responder por tentativa de homicídio O pai foi conduzido ao primeiro distrito policial Onde prestou depoimento como testemunha Já a avó paterna da criança Foi levada junto à neta Até o hospital Mario Gatti Onde ela ficou em observação E passa bem Flávio, Lilian Ok, muito obrigado Enzo